Bem-vindo ao Menrede. Boa noite, Magnatos. Convoquei essa reunião porque desde a nossa última reunião rolaram vários dados novos, notícias, manchetes de notícias que trazem um cenário muito alarmante para a Pimentalha e eu acredito que a gente precisa debater um pouco aqui estratégias para adaptação do fulano de tal, de Pimentalha, a esse cenário extremo que o nosso país está vivendo. Então, mas antes disso, recapitular um pouco quais são as regras do jogo do nosso país, como eu falei da última vez, no nosso país a gente vive uma lei, que é pimenta no olho dos outros é refresco. E basicamente o que isso quer dizer é que no nosso país as pessoas que ganham acima da média elas têm o poder de impor impostos aos que ganham abaixo da média e as pessoas que ganham abaixo da média acabam tendo que pagar esses impostos. Então, isso cria um sistema muito desigual, onde apenas essas famílias que estão aqui no centro dessa mandala, que é essa tecnologia que a nossa empresa desenvolveu de análise, e de simulação de cenários e processamento de dados, para que a gente entenda o que está se passando e como produzir estratégias de resposta. As famílias que estão aqui no centro do jogo, elas são as famílias importantonas, as famosas quatrocentonas, as famílias que têm sobrenomes importantes, e as famílias aqui fora são as famílias das pessoas comuns, as pessoas sem nomes importantes. E, basicamente, como que você faz para receber impostos, em vez de ter que pagar impostos, você tem três estratégias simples. Você pode comprar títulos do tesouro, você pode fazer um concurso público, especialmente para cargos que sejam bastante acima da média, cargos importantes, ou você pode ter uma empresa que preste serviços ao poder público. Então, essas são formas de você receber impostos, e ser uma pessoa importante em Pimentalha, e essas pessoas não se importam. Com o fato de que estamos vivendo uma pandemia, uma superbactéria que está matando milhares de pessoas em Pimentalha, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai trazer notícias, porque, além dessa pandemia, a gente está vendo um efeito econômico muito brutal na realidade das pessoas comuns, e eu vou ler aqui essas manchetes para você ter uma noção. Uma das notícias que mais deixou os cidadãos de Pimentalha perplexos nos últimos dias foi que os supermercados alertam para uma alta de 20% na cesta básica e cobram o governo. Então, está acontecendo um processo de desaceleração da produção econômica, junto também com um volume muito grande de exportação dos artigos alimentícios, por causa de um problema geopolítico que está acontecendo, os países do Oriente e do Ocidente estão vivendo uma tensão geopolítica, e os países do Oriente, como eles são muito populosos, eles estão comprando mais alimentos por medo de algum tipo de boicote, algum tipo de retaliação com relação à alimentação das suas populações, que são imensas, são bilhões de pessoas, então, para evitar que algum tipo de revolta interna aconteça nesses países, eles estão fazendo enormes esforços. E como o nosso país, Pimentalha, é um forte produtor, um dos grandes produtores de alimento do mundo, o nosso país exporta muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente, mesmo sendo um dos países que mais produz alimentos no mundo, essa enorme desigualdade que existe em Pimentalha está fazendo uma fome recorde. Em cinco anos, cresceu em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. É um tema que a gente discutiu na última reunião, sobre como produzir algum tipo de estratégia de segurança alimentar. A gente comentou, por exemplo, editais públicos, e no momento tem um edital do Ministério da Agricultura e Pesca aberto, depois a gente comenta sobre isso. Uma notícia do setor da educação, matrículas em universidades caíram 56% durante a pandemia. Eu acho que isso é um outro dado alarmante, de como o setor da educação, que é um dos que mais emprega, um dos que realmente fazem mais parte do dia a dia dos cidadãos, vai sofrer com isso, mas, ao mesmo tempo, eu vejo nisso uma oportunidade para aquela questão que a gente falou de bancos comunitários. E aí, falando em bancos, aconteceu também uma coisa não muito relacionada diretamente, mas para quem entende o que acontece nos bastidores do poder no mundo, os bancos internacionais, que são instituições que têm uma presença muito forte naquele país que é a nação mais financeira do mundo, a Confederação Alpina, que fica no coração de Ludiana, e eles são muito respeitados no mundo todo, mas poucas pessoas sabem que eles ajudam a movimentar vastas somas de dinheiro sujo, mesmo depois de pagar multas sobre lavagem de dinheiro, esses bancos foram pegos, mais uma vez, em esquemas trilionários, onde eles recebem impostos de máfias e criminosos, governantes, ditadores, corruptos, e eles aceitam esses depósitos porque eles usam isso na especulação financeira, e aí eles dão proteção para essas máfias, e dão sigilo bancário, sigilo de todos os dados dessas fortunas, porque eles precisam desses recursos para continuar operando essa jogatina do setor financeiro, e volta e meia alguém vaza dados sobre isso, e o mundo fica chocado sobre como são sujas essas instituições que aparecem nas propagandas, patrocinam times de futebol, patrocinam várias atividades que a gente consome diariamente, e aí mais um motivo para a gente falar sobre bancos comunitários, ou seja, como se libertar desses bancos internacionais, primeiramente criando bancos locais e entendendo como os bancos internacionais funcionam. E aí voltando ao assunto da alimentação, uma notícia que surgiu falando sobre como a Pimentalha se tornou uma enorme fazenda, com cidades no meio, basicamente um tema que alerta aí sobre a defasagem tecnológica, a baixa competitividade da economia de Pimentalha, onde se exporta muita matéria-prima, e aí como a gente estava discutindo, como a gente estava analisando, você precisa exportar toneladas de arroz para conseguir importar um único computador, um quilo de computador, precisa de, quer dizer, meio quilo de computador para duas toneladas de arroz, é mais ou menos isso que Pimentalha está trocando no mercado internacional, e é por isso que as pessoas passam fome. É necessário que se produza mais tecnologia interna, tecnologias locais, para que sobe mais alimento no mercado interno de Pimentalha. Desemprego na pandemia atinge maior patamar em agosto, e aí a gente precisa comentar um pouco sobre estratégias de resposta a essas notícias. A gente na última sessão comentou sobre um app de saúde comunitária, um app sobre estratégias individuais de saúde, porque realmente, como você falou na outra reunião, no momento de uma pandemia, a boa saúde, a imunidade do cidadão é fundamental, ela é a base de tudo. Então, nesse momento, a questão da nutrição, conseguir ter uma boa nutrição, mesmo com os alimentos em alta, é uma urgência. Como criar, como desenvolver uma educação financeira familiar, seria muito importante. A gente falou sobre convocar outros, reúner outros metajogadores, outros super-heróis para essa liga. A gente falou sobre o empreendedorismo rural, e eu acredito que a gente tem uma estratégia nova para isso, que eu estou chamando de banco do conhecimento, que é uma estratégia capaz de transformar escolas em bancos, em bancos comunitários. Então, isso também pode se estender ao meio rural. E aí, tem essa possibilidade de que aqueles que possuem terras agricultáveis, venham utilizar essas terras para a produção de artigos alimentícios, e existe até dinheiro público disponível para isso. E aí, por último, essa estratégia do banco comunitário, que liga a gente com a questão da educação, como que a gente pode transformar os bancos, as escolas, as universidades, em bancos comunitários. essa tecnologia, eu acabei descobrindo os princípios básicos dela há pouco tempo, e dei esse nome de banco do conhecimento, ou banco de conhecimento, que foi a ideia de transformar uma escola, ou uma ou uma universidade, numa instituição financeira, que, em vez de simplesmente vender a matrícula num curso, num curso expositivo, onde o conhecimento é apresentado ao aluno, que faz uma prova e compra um diploma no final do curso, simplesmente, e muitas vezes ele não adquire habilidades que tornem ele capaz de criar o próprio emprego, não garantem também empregabilidade, em vez de operar dessa forma, as escolas, as universidades poderiam operar com uma lógica mais parecida com as instituições financeiras, elas emprestam o conhecimento, emprestam acesso aos cursos, aos materiais, e uma vez que o aluno aplique o conhecimento e tenha resultados, ele volta à instituição e paga, e retribui aquele valor que foi e uma vez que ele consiga zerar o débito que ele tem com a instituição, ele se torna quase um sócio, ele se torna um associado da instituição financeira, um investidor, talvez, poderíamos chamar também, e aí ele pode se transformar, vamos dizer assim, para a equipe de vendas, um promotor desse modelo, levando esse modelo, e levando a informação sobre esse modelo para outras comunidades, para outras pessoas, então, eu acredito que essa solução poderia ser válida, tanto para o meio urbano, como rural, e junto com esse poder com essa oportunidade do edital, edital da área de agricultura, eu acho que a gente passa a ter um kit de soluções bem robustas para ajudar a aumentar a produção de alimentos no meio rural, então, o que você acha dessa estratégia, e como você vê isso sendo implementado, se você concorda com essa estratégia, quais são seus comentários, homem rede? Uau, Magnatus, esse canhão é muito potente, tem muita informação, mas ainda bem que eu tenho oito patas e consigo guardar aqui, fazendo várias contas, realmente, o poder vem do saber, e o saber ele é a gente aplicar, colocar as nossas escolhas em prática, e assim, o que que essa escolha me movimentou, fez, ou faz alguém fazer, e o que tem valor nisso, o processo de construção desse saber, ou o resultado que esse saber gerou, então, aqui eu vejo que a gente consegue enxergar que, realmente, transmitir o conhecimento de uma forma eficaz, ela aumenta o saber, e o saber é o poder ao quadrado, então, o banco de conhecimento, ele resolveria muitas questões, porque você pode ter a transação entre os diversos bancos, então, assim, você vai se relacionar com os bancos que fazem sentido para o que aquela, a consciência daquele grupo desenvolve, e eu vejo a gente como somos os metajogadores, precisamos desenvolver nossos aparatos, nossas ferramentas para que a comunicação se torne mais eficiente, porque, senão, como esse conhecimento, ele vai ser passado de uma forma rápida para os outros membros, então, eu vejo que todos os assuntos, assim, eles casam, porque, assim, a educação, ela caiu, né, ela, o percentual, né, de matrículas, então, assim, mas para onde as pessoas foram, né, assim, elas não, de repente, viram que não fazia mais sentido seguir aquela trilha de aprendizado que leva para um caminho que, de repente, ela vai usar, né, 20% desse conhecimento, né, vai conseguir aplicar, e, né, com a, as pessoas em Pimentália ficando em casa, elas começaram a olhar, perceber que tem outras formas de aprender e de colocar aquele saber que ela já tem, né, em prol de algum, de alguma coisa, então, desde mudar os hábitos, né, então, essa questão do aplicativo da saúde comunitária, vai trazer essa informação do que fazer com, então, já que você não vai para a faculdade e não está usando esse tempo, tempo de trajeto, né, o Pimentália, eu sei que o trânsito, ele é bem caótico, e, então, o tempo que a pessoa passa indo, né, se locomovendo, ela consegue estudar outras coisas, né, então, assim, aí, com a questão da alimentação, que mexe com a fome, mas, assim, a gente tem fome do quê, né, qual é a fome do fulano de pau, então, se você vai buscando, se vendo como essa ilha no meio do, do, da fazenda, da grande fazenda, então, significa que você está no meio de uma comunidade, e aí você pode, é, né, entra a liga dos metajogadores, então, é uma visão que me trouxe de, de que, né, quanto mais metajogadores tiverem, nesse momento, é um, é um ativo grande para essa rede, né, então, porque o quanto mais conhecimento estruturado a gente consegue trazer para o banco de conhecimento, mais lastro tem esse, essa moeda. é, é isso mesmo, e, como você disse, é, realmente a gente precisa, o, o saber, né, o poder vem do saber, né, e, e o grande, é, a grande causa da desigualdade em Pimentália, talvez esteja justamente aí, essa, nessa, nessas barreiras de acesso ao conhecimento, a uma educação de qualidade, que não acontece somente entre as diferentes classes e bairros periféricos, bairros centrais das cidades, é, o abismo é muito maior entre a cidade e o campo, e, 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 essa, essa, essa desigualdade de acesso ao conhecimento, ela, reflete, numa desigualdade de acesso a, ao dinheiro, né, às riquezas, ao, a participação da economia, né, a, 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 a um posicionamento, é, um posicionamento relevante dentro da economia, e, aparentemente, se a gente conseguir resolver esse elemento no sistema, né, a, a, a ressignificação do, da escola e a relação da escola com a sociedade, né, seja a escola urbana ou a escola rural, a gente pode estar realmente causando uma transformação endêmica, um efeito, um efeito dominó, né, uma, uma, é, a gente pode deflagrar uma transformação total na, na economia de Pimentale, porque a gente pode, realmente, distribuindo mais conhecimento, é, a gente pode distribuir esse poder, né, que hoje está centralizado, e, e, só que, eu vejo que existe um desafio, é, um desafio não muito fácil de entender sobre como se distribui o conhecimento, né, assim, não se, não basta simplesmente abrir classes e chamar as pessoas para assistirem aulas, né, que elas vão, assim, dessa forma, é, absorver o conhecimento e colocar ele em prática, e, de certa forma, existe um jogo, um jogo psicológico dentro disso, né, de como as pessoas aprendem, entram em contato com novos conhecimentos e se empoderam sobre eles, e esse jogo, ele, ele funciona basicamente com a natureza de um jogo, né, com a mecânica de um jogo, então, é, essa, esse modelo de escola que simplesmente expõe o conhecimento e depois faz uma prova, é, ele não consegue realmente transmitir um conhecimento, é, empoderador, libertador, e, e é necessário, então, que você crie uma mecânica de jogo para que a pessoa, é, entre em contato com uma quantidade inicial de conhecimento, coloque ele em prática, é, colhe um resultado disso, e aí isso desbloqueia um outro nível de conhecimento, né, então, é, nesse processo a pessoa vai conquistando o conhecimento, né, e, conforme ela conquiste o conhecimento, ela vai realmente se empoderar dele, e, e isso faz toda a diferença, principalmente, para essa, 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 essa distribuição rural do conhecimento, né, onde, onde eu vejo o, o, o meio rural, ele pode não ser o, 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 o centro, né, da, da sociedade, mas, é, por, ironicamente, ele pode ser, realmente, onde a, a transformação tende a acontecer se, se a gente muda esse, é, esse, esse jogo de relação com o, com o conhecimento, né, por meio do jogo, então, é, a gente precisa levar as pessoas a, a conquistar o conhecimento, né, a conquista do conhecimento, para que elas, é, tenham o, o, o prazer em aprender e também, é, realmente, se empoderem, né, é, passem a possuir o conhecimento no sentido de, de possuir uma, uma forma nova de poder com ele, né, e, então, além disso, eu vejo como que esse modelo também pode ensinar melhor as comunidades a, por exemplo, criar suas próprias moedas, suas moedas comunitárias, e, e também isso pode ser uma, uma forma de, de, é, de educar na compreensão sobre como funciona o sistema financeiro, como esse sistema, é, vem sendo usado para, para, é, exploração da, da mão de obra dessas pessoas com menos, é, menos educação, é, formal, e que convenhamos que é um conhecimento que, uma, é, alguém que trabalha com cozinha, né, consegue entender, né, mas ele é todo mascarado. Sim, qualquer pessoa consegue entender, o problema é que, é, ele, ele é um, ele é um conhecimento que é, que tem uma linguagem cifrada, né, é o, é o famoso economês, que a maioria das pessoas não entendem, né, porque é, é, digamos assim, é uma linguagem que é falada, cifrada, é, né, de propósito para que a maioria das pessoas não entendam, mas uma vez que você leva esse kit desse jogo para a sociedade rural e implementa uma moeda social, uma moeda comunitária nesse, nesse ambiente, elas podem, com isso, passar a pensar como banqueiros também, né, e aí eu vejo que tem uma, uma relação muito forte com essas notícias que a gente trouxe, porque, é, está previsto para acontecer um, uma grande mudança no sistema financeiro mundial, né, o chamado Reset Global, né, por causa dessa pandemia, que vai acontecer num fórum que acontece anualmente na Confederação Alpina, né, que é o país da elite mundial, global, e, e esse evento está programado para acontecer justamente porque, é, com as novas tecnologias, esses bancos tradicionais estão temendo realmente o avanço de novas soluções financeiras, né, soluções populares de, de tecnologias financeiras, e é daí que vem o poder desses, desses, desses grandes bancos que são propriedades das famílias mais tradicionais, as famílias quatrocentonas, imagina que, de repente, qualquer comunidade, qualquer família, fulano de tal, possa, dentro da sua comunidade, dentro da sua escola, criar um sistema substituto, né, desse sistema financeiro que já tem séculos, então, isso poderia demolir o esquema de poder, né, que essas famílias, essas castas, é, vivem, do qual elas vivem já há séculos, então, isso é uma ameaça terrível para, para, para essas famílias, né, e para o estilo de vida, né, que essas famílias vivem, um estilo de vida muito luxuoso, e talvez seja por isso que a gente esteja passando por essa pandemia, né, dessa superbactéria, porque, é, elas, é, essas famílias não, não saberiam viver, voltar a viver e trabalhar, né, viver do próprio suor, então, é, essa ameaça realmente coloca todas essas famílias em pânico, e uma, uma bactéria como essa, é, num, num cenário como esse, pode ser uma forma delas, é, se protegerem desse processo de mudança, mas, mas, por outro lado, esse processo, né, existe um efeito colateral, essa bactéria também está acelerando novas soluções, nesse sentido, né, de, de um novo sistema financeiro, então, isso sim, é muito, muito incrível, né, esse momento que, que estamos vivendo, porque tudo está em jogo, realmente, tudo pode acontecer, e, é, então, eu acredito que, agora, a gente precisa, é, levar essa, essa nova tecnologia em prática, é, talvez a gente precise, através da nossa empresa, levar isso ao conhecimento de novas escolas, né, de, de escolas e universidades, né, e, e disfarçados de homens de negócios, a gente pode, é, convencer essas instituições a usarem essas novas tecnologias, para, é, difundir esse, esse conhecimento, e, assim, a, é, levar a independência desse sistema financeiro, que é tão centralizado, né, nesses bancos, que, cuja sede, a sede mundial, fica, lá, na confederação alpina, e, é, bom, com isso, eu acho que a gente já conseguiu comentar o geral sobre, é, essas notícias que surgiram dessa semana, vamos, dessas últimas semanas, né, vamos, é, colocar esse projeto em prática, e, quando a gente tiver dados novos rolando, sobre, essa estratégia, ou, então, realmente algum resultado novo, a gente, é, faz outra reunião.